Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estamos exatamente às 1h15min, estamos saindo agora para o Engenhão, para o jogo do Vascão e o Botafogo. Leonardo, meu companheiro, como sempre me acompanha, né, graças a Deus, não tem como ir sem ele. E o meu placar de hoje vai ser 3x1 para o Vasco. Eu confio no meu time e creio que a gente vai trazer essa vitória aí, os 3 pontos, para o lugar que a gente merece, por causa do último jogo que a gente foi garfado lá dentro do Maracanã, né? E você, amor? 0x0. 0x0 ou 1x1. Eu sou neutro, irmão. Dia de clássico, que o Flamengo não esteja envolvido, eu sou neutro. Esquece, esquece. Partiu? Partiu. É, galera, chegamos aqui no Engenhão. Esse lado que a gente está chegando aqui é o lado da torcida do Vasco, né, a Sul, onde fica a organizada. E ali é a bagunça, vamos dizer que é a Muku, que é onde eu gosto de ficar. Então vocês vão ver, vocês podem ver aqui no vídeo que a galera já está, ó, são 3 horas da tarde, vamos entrar também agora. A galera já está todo mundo aqui. Já está todo mundo reunido. Reunido em prol aí para entrar. Eu fico até nervosa, né, porque a gente tem que ganhar esse jogo de qualquer forma. Vou mostrar um pouquinho para vocês como que está a torcida do Vasco. que vai ser a maioria. Ó, para quem não sabe, Vasco e Botafogo aqui no Rio de Janeiro é considerado o clássico da amizade, entendeu? É um jogo que, teoricamente, você pode vir tranquilo, que não tem questões de brigas e essas paradas assim. Entre aspas, né, Luan? Entre aspas, é. Pode até rolar, princípio de confusão, mas teoricamente nunca acontece. Eu vou mostrar para vocês como que está, que já está bastante cheio, tá? Não, 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 não. Não, 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 não. Gente, já estamos aqui dentro do Engenhão Pé Direito, como eu sempre faço. Que hoje a gente vai trazer essa vitória aí. Ó, quero nem saber, vai ser contra tudo e contra todos. O que acontece? O que que acontece? Se o árbitro hoje não roubar a gente, a gente empurra ou Nova Iguaçu ou Botafogo. E eu não quero nem saber qual que é um dos dois sendo empurrado. Quem não pode ter empurrado para baixo ali é o Vasco. Tamo junto e misturaram aqui, ó. Falou tudo isso? Um a um, Ju. Aqui um a um o quê? Vai ser três a um para o Vasco, que o Vasco já está até... Ai, meu Deus, o Vasco já está até em campo. A Cíntia já está chegando agora. Cara, a Cíntia não tem jeito. Está chegando agora aqui no Engenhão. Vamos lá, vamos pra lá, Augusto. Vamos pra lá. Galera, ó, a 1xbet é a parceira aqui do nosso canal. Então, pra você que gosta de fazer aquela fezinha em jogos de futebol, a 1xbet é a referência mundial. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado nesse vídeo. Você vai lá, faz o seu cadastro com o nosso cupom, Casal Rival. Porque dessa forma, no seu primeiro depósito, você pode ganhar até R$1.560,00 de bônus. Então, não perca essa oportunidade. Os campeonatos estaduais estão aí a todo vapor. Terça-feira agora vai ter Flamengo e Boa Vista. Vai lá, faz o seu cadastro na 1xbet. E já faz também a sua fezinha, valeu? É isso aí. Vambora, Vasco. Eu sou neutro hoje. Hoje é contra tudo e contra todos. É nóis. Vambora, Vasco. Vamos. Vambora, Vasco. Vambora, Vasco. Vamos. Amigo, amigo, amigo. O meu peito é de que eu nasci, e eu não paro, e eu não paro, não paro não. Mas o rival dá meu coração, baixo da dama, minha paixão, minha paixão. Mas a sua glória é sua história. Se quer reivindicar Se quer ficar de glória Um pouco de repente sensacional Pode crer, todos os rios Todo o rei Seu governo, mas o senhor me ouve Ação, mas o dancão Mas o dancão Sempre ao meu lado até o fim Que a vida é doce E a torcida não faz dor Sempre tão linda nós viemos Para te apoiar Juntos somos jovens Na alegria e na dor O sentimento não para Pois todo o vascaíno Tem amor infinito Gostarei de coração Baixo da cama Baixo da cama Baixo da cama Na alegria e na dor O sentimento não para Pois todo o vascaíno Tem amor infinito Gostarei de coração Baixo da cama Baixo da cama Ihhh Que lugar que eu vou curtir E mais eu não vou ver pra cá Na pulavada toda chora Não deixe de pra jogar 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 Eu estou morrendo, eu estou morrendo Para de ver campeão Eu estou morrendo, eu estou morrendo 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 Eu estou morrendo, eu estou morrendo, eu estou morrendo 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 Anem, Alê, Iени, o caçório de menino que tem assim no calestrio, você não estáwendendo. Anem, Alê, I aggravamos o nome do TV. Os protestantes irem lá, a minha parte. Não há programas, Iracês, não há programas, eu caio, Daí, 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 dao cheguei Vem o progresso, vem a aventura Vem a metade cultural É nessa hora em seu povo O povo vai enganar É cá, o livro da dígita, a gente se sentar É nessa hora em seu povo O povo vai enganar É cá, o livro da dígita, a gente se sentar Ó meu rio, Rio de Janeiro Brasileiro É o irmão, é só, é só Só, baixo da grande Vem o progresso, vem o progresso Quando entra no camado, vem o progresso É similatoria, seriano de paixão Estrela, o céu a cuidar Que se faz essa galera Vem o progresso, vem o progresso A gente vai dançar, vai balançar Com a chuta, a dama, seu peito Campeão de céspeda Sou o mais caído Do sentimento Sou o mais caído Olê, olê, olê Olê, 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 olê Olê, 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 olê A cada dia que eu quero O que é que sou O mais caído Dá-lhe, dá-lhe, meu paixão Boa na área Quase, eu não bota a cor Eu não bota a cor Eu não bota a cor Só louco O mais caído Portilho O mais caído O mais caído Como a cor Santana Santana Antena Tem dias para se vai eu morrer O anel do céu me levar Eu não vou para de chamar Eu não vou para de chamar E se tem que dar meu povo É a alma que eu não pagar Eu não vou parar, 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 vai, vai. Caralho, que bola? Que isso aí era? Caralho, que bola? Show do intervalo, oferecimento. Casal Rival React, a diversão das reações. Eu dei tempo, eu dei tempo, porra! O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. E o dia de janeiro, brasileiro, vem, não, cantou, cantou, sol, faz o vagão, toda a decisão que eu. E o dia de janeiro, a gente vai pra lá, eu não vou parar, eu não vou parar. O sentimento não para, pois quando vai caindo, tem amor infinito, meu carente coração, faz com a dama, faz com a dama, o sentimento não para, o sentimento não para, pois quando vai caindo, o sentimento não para, pois quando vai caindo, o sentimento não para, pois quando vai caindo, tem amor infinito, mas chega o tempo que com a dama, o sentimento não para, pois quando vai caindo, os carat Paulo fazem painéis e o conhecimento não para, porque quando vai caindo, mas productivoca E aí porra, vem sair um caralho Porra, vem sair A gente não vai fazer o que ser agora Tem a sonhão que agem Música Gente, pênalti para o Vasco nesse exato momento, vamos embora, vamos embora, faz o gol, faz o gol. Junca essa manga, jacadores. É muito bom, Malvasco, porra. É bairro, é bairro, o outro fogo é bairro. É bairro, é bairro, o outro fogo é bairro. É bairro, é bairro, o outro fogo é bairro. É bairro, é bairro, o outro fogo é bairro. É bairro, é bairro, o outro fogo é bairro. É bairro, é bairro, o outro fogo é bairro. É bairro, é bairro, o outro fogo é bairro. É bairro, é bairro, o outro fogo é bairro. É bairro, é bairro, é bairro, é bairro. É bairro, é bairro, é bairro, o outro fogo é bairro. É bairro, é bairro, é bairro, o outro fogo é bairro. É bairro, é bairro, o outro fogo é bairro. É bairro, é bairro, é bairro, é bairro. É bairro, é bairro, é bairro, é bairro. É bairro, é bairro, é bairro, o outro fogo é bairro. É bairro, é bairro, é bairro. É bairro, é bairro, é bairro. É bairro, é bairro. É bairro, é bairro. É bairro, é bairro. PASCO! 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 Já vai, já! O que é que tem o outro? Olhe, olhe, olhe! Olhe, olhe, olhe! Olhe, olhe! Saúde aqui é e se eu tenho bunda Aqui, ocupo! Vai sair e se eu tenho! O que é que tem o outro? Valente aqui é e se eu tenho enfin�ado Olhe, olhe, olhe! Olhe, olhe, olhe! Olhe, olhe, olhe! Saúde aqui é e se eu canto Acharia não vai, se eu canto Aplausos 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 Aplausos